Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Ontem vocês perceberam que eu acabei nem fazendo pós-jogo porque eu acho que o momento exige muita calma pra gente saber o que a gente vai falar porque a fase é desastrosa, assim, o Atlético termina o primeiro turno eu falo termina porque eu não acredito que vai ganhar do Atlético o primeiro afundado atrás de times muito mais fracos como o Coletiba, como o próprio Vasco que chegou a ter um momento bom nesse Campeonato Brasileiro algo que não aconteceu no Atlético, pra meu time, enfim existem vários e vários e vários e vários times que são piores no papel do time do Atlético mas estão melhores colocados, jogando um futebol melhor porque não são só os resultados do Atlético que não correspondem o desempenho também é péssimo o Atlético hoje não consegue jogar bola contra ninguém porque, enfim, a gente vai falar um pouquinho agora então resolvi não fazer a live pós-jogo ontem pra vir aqui com mais calma, conseguir trocar essa ideia com vocês e tentar explicar os meus pontos de como o Atlético chegou nessa situação e como o Atlético pode sair dessa situação obviamente é uma sugestão eu tô tentando analisar todos os pontos mas vamos começar falando um pouco sobre o fato do Atlético ter chegado em um ponto na temporada e que muito dificilmente vai se classificar na Copa do Brasil já perdeu o primeiro jogo em casa contra o Flamengo então é uma situação basicamente irreversível levando em consideração o nível dos dois times o desempenho dos dois times acredito que exista uma competitividade porque nesses jogos de mata-mata eu já falei isso na final do Paranaense você acaba tendo um aumento de rendimento do time mais fraco naquele momento foi o Curitiba, nesse momento é o Atlético então tudo pode acontecer mas eu acho muito improvável a classificação do Atlético na Libertadores é a mesma situação basicamente o Atlético pega o River Plate o River Plate é um dos melhores times da América assim como o Flamengo muito difícil a classificação não é questão que eu não acredite que eu não bote fé no Atlético é que é realmente muito difícil se você pegar o nível de jogo o nível do time de River Plate e Flamengo comparar o que o Atlético vem fazendo é muito complicado então a gente já falou das competições de mata-mata no Campeonato Brasileiro a situação está mais difícil ainda o Atlético termina o primeiro turno nem com 20 pontos somados que é uma marca completamente absurda a gente entende que o Campeonato Brasileiro 2020 barra 2021 está mais difícil está com o nível nivelado para baixo tanto na questão técnica dos times quanto na questão física mas o Atlético não consegue sair de um buraco que entrou logo depois das duas primeiras rodadas e está aí você me pergunta Tiago, por que o Atlético chegou nessa situação? já que era um time que investiu era um time que poderia ter investido mais era um time que teve troca de técnico era um time que tem referências do ano passado era um time que não devia estar ali e realmente não devia mas eu acho que existiu uma indefinição tão grande no Atlético ao longo de toda a temporada em relação ao que o Atlético queria como o Atlético quer jogar o que o Atlético quer apresentar quem o Atlético quer ver em campo porque quando você tem uma ruptura em relação ao estilo de jogo você espera que esse processo de consolidação desse novo estilo de jogo demone um pouco e não acontecer uma paciência com Dorival realmente o Dorival, o Lucas Vestre e tudo mais não conseguiam tirar mais daquele time apesar do bom começo de campeonato brasileiro o Atlético não teve só bons resultados teve bom desempenho e a decisão era justificável aí chegou o Eduardo Barros tentou tranquilizar a situação conseguiu em um primeiro momento tentou recuperar no estilo de jogo e perdeu novamente então eu fico pensando assim o Atlético não sabe como quer jogar já que é um fato que pula de Eduardo Barros para Dorival volta para o Eduardo e demite o Eduardo busca o Paulo Autori que não conseguia um bom desempenho no Botafogo e eu acho que isso precisa ser levado em consideração o Paulo Autori recebeu um cargo de head coach vai comandar o futebol do Atlético até acima de um treinador se a gente for levar em consideração que o Atlético ainda busca um treinador essa temporada o que eu acredito e tenho a informação que não vai acontecer e o Paulo Autori pelo seu último trabalho não está credenciado para isso não tem moral suficiente não tem ideia insuficiência eu bato muito na tecla que eu bato com o Thiago Nunes sei que muita gente pede o Thiago Nunes mas o que o Thiago Nunes fez no Corintios? o que o Paulo Autori fez no Botafogo? continua uma grande definição que estilo de jogo como a gente quer se comportar como a gente quer jogar e já acabou o primeiro turno faltam 19 jogos o Atlético precisa pontuar pelo menos mais que 3 times para sair dessa zona tão incômoda que o Atlético está bem consolidado ali você vai ler e ver o Atlético na vissa lanterna e não fala pô, está prestes a sair não, está bem consolidado então precisa primeiro ter uma definição eu quero jogar dessa maneira independente do profissional que esteja ali independente de Eduardo Vargas independente de Dorival Júnior independente de Paulo Autori independente de Thiago Nunes e precisa acontecer essa definição logo o Atlético não pode esperar virar o ano para ver o que vai fazer e tentar correr nas últimas rodadas porque não vai dar certo não vai dar certo nunca dá para um time nenhum sabe porque vai dar para o Atlético então é uma é uma técnica que eu bato que precisa ser definido isso logo e a partir do momento que define eu quero jogar dessa maneira ah Thiago como você acha que o Atlético deve jogar acho que deve jogar fechadinho em velocidade velocidade ah mas assim é que nem de meio pequeno joga não o Atlético se colocou numa situação por falta de planejamento por falta de proatividade dos jogadores por falta de uma compatibilidade de ideias entre comissão técnica e diretoria que tem que passar 2020 tem que passar 2020 independente da maneira que for jogar aí que eu falo muito da arrogância institucional não o Atlético tem que ser protagonista o Atlético tem que jogar de maneira vertical o Atlético tem que ganhar tem que ganhar dane-se o protagonista dane-se a forma vertical que se feche ali três zagueiros tem dois laterais que atacam muito bem que é Kelvin e Azevedo e programa um time para isso ah mas o Nicão irmão Nicão não está jogando nada Cittadini não está jogando nada você teve contra o esporte tinha um jogador tentando arrumar o fogo ali que foi o Reinaldo e não tinha efetividade porque não tinha ninguém para acompanhar ele o Kaiser não está jogando nada o Jorginho não está jogando nada os jogadores que foram buscados para melhorar o nível do time tiveram um bom momento inicial mas também não conseguem acompanhar o Ravanelli que era um cara que dava uma resposta então irmão fecha ali pelo menos garante o empate e tenta na velocidade tenta na velocidade sabe como eu falei tem dois jogadores bons para um time reativo nas laterais que é Kelvin e Azevedo nas laterais bota dois jogadores de mais mobilidade no campo Cittadini e Eric Cittadini e Christian para fazer uma dupla de volância um armador e uma dupla de ataque ah Thiago mas esses jogadores muitos deles não estão rindendo não estão rindendo e por isso que eu falo da responsabilidade também do elenco do Atlético muita gente já culpou treinador já culpou diretoria mas esse elenco tem muita responsabilidade sim quando esse elenco vai resolver jogar bola porque não sei se ficou claro mas os caras não estão correndo ah mas tem que respeitar o elenco o elenco jogou muita coisa e respeito respeito pra cacete assim senão estaria falando coisa pior mas os caras não estão correndo não adianta fazer análise tática análise técnica quando é resposta muito simples falta ímpeto falta vontade desses caras e quando essa vontade vai aparecer quando o barco já estiver indo pro brejo sabe cadê o senhor Nicão aparecendo chamando a responsabilidade cadê o senhor Cittadinho cadê o senhor Santos fazendo a diferença cadê o senhor te aprendendo é a hora desses caras aparecerem do Wellington nem falo eu achava que em 2020 seria um ano pra consolidar ainda mais o Wellington como referência desse time mas nem falo porque as atuações são bizarras aí hoje a tarde a gente estava ganhando sub-20 e a gente não olha assim os jogadores que vem jogando e acaba tendo soluções assim porra quem vai ser acompanhando o Thiago ali na zaga Aguilar Mauser e Valdo é um jogador que tem um nível abaixo mesmo jogando um futebol razoável você tem o Pedro Henrique também começando a falhar irmão é o Patrick Edu que vem fazendo um bom brasileirão sub-20 você olha o Jajá e vê o desempenho de outros jogadores que vem jogando na ponta do time profissional você quer ver o Jajá no time principal assim como o Reinaldo deu uma resposta imediata o Jajá pode dar também sabe ah o Walter chegou com menor esperança ali só pra se recuperar cara entre o Walter e Kaiser é o Walter então isso aqui não foi à toa eu queria que desde o começo da temporada o Atlético optasse por apostar nos jogos como eu sempre falei cada time tem uma historinha ao longo do ano e a historinha do Atlético era muito óbvia partiu de um time vencedor aposta nos jovens mantém alguns titulares e desenvolve esses jovens mas não preferiu trazer jogador de reserva de Corinthians de reserva de Palmeiras de reserva de Cruzeiro e tirou o espaço dos jovens tinha que estar com essa placa aqui há muito tempo mas agora na necessidade vai botar os moleques na fogueira então o Atlético que como eu falei tem um monte de interrogações da maneira que quer jogar como quer se comportar quem vai botar em campo precisa ter pelo menos uma certeza e a certeza que eu teria é vou apostar nos jovens jogadores um, dois, três referências ali e bota a pesada ah, mas esses caras não vão dar conta da temporada não, irmão a gente está insistindo um turno inteiro em Carlos Eduardo a gente está insistindo um turno inteiro em Oerenpo a gente está insistindo um turno inteiro em Richard a gente está assistindo um turno inteiro em Kaiser a gente está insistindo um turno inteiro em vários jogadores que também não dão resposta não é que a base do time de aspirantes pode não dar resposta esses caras que chegaram não estão dando sabe então precisa ser muito sincero porra ou muda ou cai porque a gente esperar que esses jogadores que estão atuando que vêm sendo titulares do Atlético vão dar uma resposta diferente já era para ter dado sim porque eu não vejo como esse time pode desenvolver algo a mais de verdade falo do fundo do meu coração o que você acredita que vai fazer o Carlos Eduardo jogar mais o Giovani jogar mais o Kaiser jogar mais tem um jogo muito simbólico na temporada para mim que é o jogo contra o Rio Branco o Atlético jogou na quarta na terça contra o Pearol e foi jogar no dia seguinte contra o Rio Branco pelo Paranaense lá no comecinho do ano e você teve um time quando tinha Careiozinho quando tinha Marquês Gabriel quando tinha esses caras em campo e teve outro time quando entrou Jajá quando entrou Kitsch quando entrou Migode então a gente não vai esperar do talento dos jovens a gente vai esperar do comportamento porque talento o Nicol pode entregar mais o Tadinho pode entregar mais o Guaílico pode entregar mais o Kaiser pode entregar mais o Jorge pode entregar mais o Carlos Eduardo pode entregar mais isso a gente está cansado de saber porque esses caras já entregaram logo da carreira mas se a gente quer comportamento a gente quer iniciativa a gente quer vontade porque esses caras o time principal do clube atlético Paranense não está correndo não adianta análise técnica sabe não adianta análise tática quando esses caras se comprometerem e voltarem a correr voltarem a disputar voltarem a competir pode ter certeza que eu volto a fazer as análises que tiverem que fazer mas por enquanto eu quero ver uma mudança de iniciativa eu quero ver um time correndo eu quero ver os jogadores disputando a bola como o Eric disputa como o Reinaldo disputa como o Zé Ivaldo disputa porque o resto parece ter entrado numa monotonia eterna numa monotonia crônica que não consegue sair e não dá para não fazer uma comparação em relação ao Cruzeiro e eu sei que o torcedor acaba se fazendo perguntas o que que falta tem estrutura tem salário em dia tem enfim tem tudo para um jogador jogar bola tem um bom estádio não tem tanta cobrança mas no final das contas o que falta é isso é cobrança a nossa direção de futebol mas nossa direção de futebol está perdida o departamento de futebol está perdido como eu falei no começo do vídeo os caras não sabem nem como jogar vão saber como reagir então o que me resta cara é esperar isso aqui porque o Atlético se colocou isso precisa ser bem bem dito aqui é até difícil falar mas o Atlético se colocou nessa posição difícil não era impossível fazer um bom não era tem um elenco homogêneo tem um elenco equilibrado dois jogadores em várias peças mas a falta de proatividade e comprometimento dos jogadores vou botar na conta dos jogadores também a falta de uma ideia de jogo das comissões técnicas que passaram por aqui a falta de uma de um planejamento de um compromisso com o estilo de jogo que vinha andando certo da diretoria todas as frentes fizeram errado todas as frentes fizeram errado óbvio em alguns momentos as coisas acabaram andando certo não foi 100% errado foi 99 98 e agora é é esperar que o alto olho que foi a última pessoa chegar não ter como desvincular a esperança dele acabe mudando esse cenário mudando algumas peças mudando a posição no clube de alguns jogadores tirando a moral de vários e elevando a moral de muitos muita gente criticando o João Vitor depois do jogo ontem quem tem que ser criticado do João Vitor não é um lincão que não joga porcaria nenhuma vários jogos quem não tem que ser criticado é o Kelvin é o Richard que ganha um salário imenso não tem que criticar o Reinaldo o Bissoli o Pedrinho tem que criticar os caras mais velhos tinham que puxar a responsabilidade pra si o Atlético teve pouquíssimos reforços em 2020 tiveram várias contratações mas pouquíssimos reforços enfim complicado falar eu tô revoltado vocês estão revoltados mas vou botar até de título do vídeo ou muda ou o Atlético cai e a mudança passa muito por aqui como eu falei se fecha traz a velocidade da base traz a vontade da base bota Edu bota o Alan Patrick ah mas a gente não sabe se vai render bom eu prefiro a dúvida da base do que a certeza do profissional porque o profissional pra mim acabou as esperanças então ah Thiago qual time você escalaria se tivesse se fosse treinador do Atlético escalaria o Jandrei Santos não tá rendendo Kelvin Thiago Edu Luan a zaga do sub-25 Edu e Luan Patrick Marcio Azevedo fecha três ali ele libera os laterais meio campo como eu falei de mobilidade com Eric Cittadini e Ravanelli na frente Walter e Reinaldo e vamos ver o que que dá acho que esse é o time mais capaz de fazer o Atlético pontuar o máximo possível na temporada que resta esses últimos 20 jogos né porque o Atlético ainda tem um jogo contra o Atlético no Rio mas acho muito improvável que consiga uma pontuação enfrentando um dos melhores times do campeonato que precisa dos pontos assim como a gente complicado demais mas é isso rapaziada tamo junto a mais no